Tudo Fiz E um outro quem roubou você de mim Eu queria para sempre nesta vida Ser o dono do seu corpo sedutor Mas sou pobre, não lhe ofereço riquezas E você só quer me ver, é brilho de amor E assim eu vou seguindo o meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver, é brilho de amor Mulher A dor que trago comigo É como um doce castigo que amarga e que dá prazer O coração não esquece o vulto por quem padece Mais sofre, mais quer sofrer Por isso nesta canção Eu que tenho coração não posso ficar calado Lhe digo mulher querida Que a dor maior nesta vida É amar sem ser amado E assim eu vou seguindo o meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver, é brilho de amor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver, é brilho de amor